Cheguei! Não, esqueci! Vai, 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 vai! Cheguei! Gente, tô aqui, ó, com essa pessoa aqui... Você não aguenta o Marvê? Vai, Marvê, 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 Marvê! Gente, o vídeo de hoje é Quem é você assistindo Netflix? Quem é você? Quem você se identifica? Eu sou você! Eu sou a que come! Adora comer! Hum, tá bem! É o seguinte, gente, vai ter o segundo vídeo desse canal, na verdade, o segundo... Segunda parte! Segunda parte desse vídeo lá no canal da Bruna. Então, assim que acabar esse vídeo aqui, você clica em gostei, se inscreve aqui no canal e vai aqui, ó, no primeiro link da descrição e vai ver o resto desse vídeo lá no canal da Bruna. Se inscreve lá também, clica em gostei, tá bom? E não vamos enrolar não, tá? Vou deixar todos os dados aqui de Bruna Noronha. E vamos ao vídeo? Bora! Vamos ao vídeo! Amiga, só vamos hoje de quê? Ai, pelo amor de Deus... Não é, Netflix! Pelo amor de Deus, balada nada! Não é, Netflix! Fala! 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 Amiga, tu gostou do filme Planet aqui? Amiga, amiga da Vunk, cara? É linda! Cara, não precisa... Mas a amiga não tá indo pra academia Encontra que a Vanessa,elle falou que tu não ta indo pro teu pal Ai amiga, eu tô pouquinho sem tempo Amiga, tu viu o preço do tomate? Amiga, eu quero ver o filme! Gente, eu me levou longe Perdi... Cadê o controle? Eu tentei imaginar como você é mais firme e como esse mundo não faria sentido. Eu sempre quis um amor assim. Eu aceito as minhas escutas. Eu não adoraria ser morrinho. O que é isso, Grace? Nada a ver. Aqui. Amiga, foquinha pra gente. Só um minutinho. Foquinha. Não, segura aqui. Tá. Batatinha, né? Tem que ter uma batatinha. Ah, vou usar play agora, tá? Toma batatinha. Hum, amendozinha. Eu vou dar play agora, tá? Pode dar. Ai, Guiga, você vai amar esse filme, cara. Tenho certeza. Não dá, né? Não dá, né? Ah, meu amigo, tu... Tá, tá. Tá, tá, tá. Basta, tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, vocês gostaram? Não esquece de clicar em gostei, né? Gostei, muito, 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 gente. Por favor, clique em gostei. Se vocês quiserem ver outros tipos, de repente, de pessoas assistindo Netflix ou outro tema que você queira sugerir, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai ver, a gente adora, né? Adoro muito isso aí. É. Segue lá, a Bruna Noronha em todas as redes sociais, vou deixar tudo aqui, bota aqui, Marcelo, tudo aqui, ó. Tá bom? E é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.